Fala galera, Ivan André Fusari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem E vocês sabem que quando tem O olhezinho do MC Brinquedo 360 grau É porque tem vídeo bom, melhor vídeo da semana SBS, perguntas feitas por vocês Respondidas, porque não tem gabarito nenhum Quer mandar tua perguntinha? Vai aparecer aqui no vídeo, fácil Os links estão aqui na descrição desse vídeo E fixados no primeiro comentário Um manda pra comunidade do canal aqui no Youtube E outro manda pro meu Instagram Aliás, vou deixar um recadinho bem rápido Lá no Instagram eu estou continuando o SBS Então estou fazendo perguntas e respostas por lá também Então me segue lá porque lá é bem divertido E se quiser falar comigo é o melhor caminho por lá Então vamos lá responder essas perguntas Perguntosas de vocês Começando com a que teve mais Engajamento, mais likes A pergunta que vocês mais gostaram Que é do Henrique Ueta One Piece é uma obra fantástica Isto muitos já sabem Sua bela história, mundo bem construído Personagens engraçados entre outros fatores Porém, não significa que seja 100% perfeita Na minha opinião Quais são os maiores defeitos do mangá? O que eu mudaria se eu pudesse? Olha, é difícil Realmente One Piece tem vários defeitos Nenhuma obra é perfeita, convenhamos Mas o que vem na minha cabeça agora Puxando Eu acho que o Oda acrescenta muitos personagens E não os desenvolve adequadamente Perfeito? Óbvio que ele tem um dom de criar personagens Que aparecem pouco E faz os fãs quererem ver Tipo, Ray, Lig, Shanks Se você coloca aí num vídeo Shanks, Ray, personagens que apareceram duas, três vezes A galera quer saber mais desses personagens Só que a gente pega, por exemplo A história do King, do Queen, do Jack O Jack tinha oito anos Quando o Castelo do Oden foi queimado Oda vai explicar isso Então, ele acrescenta muitos personagens E não expande O capítulo, se eu não me engano Foi o 982 De One Piece Galera, tinha mais de 40 personagens Nomeados em um capítulo de 17 páginas Eu até falei isso no meu vídeo de review Vocês tem noção? 40 personagens Então, o Oda talvez não expanda tanto a história Por exemplo, um personagem que eu queria saber mais Aqui no Marco de One É o Kiko Eu queria conhecer um pouco mais dessa história dela De usar aquela máscara Honey e tudo mais Inclusive, é um personagem que o Oda vinha usando muito Para homenagear o Lobo Hibatsu Que era o seu sensei O criador de Roroni Kenshin Será que ele vai contar a história um pouquinho da O Kiko? Por que que ela tinha aquela alcunha? Vai expandir um pouquinho mais esses personagens Das bainhas? Vai contar sobre Jack? Sobre King? Sobre Queen? Sobre Yamato? Então, acho que esse é um dos grandes defeitos da Opie Não que estrague a obra Mas realmente falta um aprofundamento Desse tanto de personagem que é inserido E o Oda já disse realmente também Que ele sabe que é um defeito Ele não tem espaço na tela Geralmente um capítulo, galera De, sei lá, 15 páginas 17 páginas Geralmente o Oda chega a fazer em torno ali de 40 Alguns capítulos eu já vi 50 páginas Só que ele não usa tudo Porque os editores vão e podam, né? Você tem que fechar um volume completinho e tal Então, eu acho que puxando agora Seria um dos grandes defeitos da obra E muitos personagens que não são São subaproveitados Poderiam ter uma expansão muito maior da história deles A Wizard Gomez perguntou O que eu acho da teoria sobre Onigashima ter sido God Valley? O que explicaria ela ter sumido do mapa Pois foi arrastada até o país de One E como sabemos o país de One é um país fechado Nem mesmo o governo tem informações sobre o local Sobretudo até o mapa de One é um mistério Para qualquer um fora do país Eu não concordo com essa teoria Eu acho um tanto quanto forçada A gente tem a passagem do Marco, né? Com a Moshi falando Que aquela ilha agora se chama Onigashima Ou seja, é uma ilhota que já existia Antes em One E não creio que seja God Valley Não creio que seja Seria um tanto quanto estranho God Valley ter ido parar ali Mas pode acontecer, né galera? Apesar de eu não gostar da teoria Meu piso tudo é possível Tem uma teoria que eu odiava Eu simplesmente não... Sabe por que eu odiava? Porque eu não conseguia enxergar lógica nessa teoria Vou falar até pra vocês qual que era A teoria do Barba Negra não dormir Eu simplesmente não acreditava nessa teoria Porque pegaram o Barba Negra olhando pra lua Chorando um pouco de neve E ligaram isso ao reino de Droom Daquela história de crianças que não dormiam E eu não gostava Se tornou real Então nem tudo que eu acho Ou deixo de achar Vai acontecer na história Apenas uma opinião Eu não acho que seja God Valley Eu acho que God Valley vai ser um mistério Que vai ser aprofundado Após o arco do ano Tá? Eu acho que O Ores não teria arrastado a ilha pra ali Foi pouco tempo Apenas 40 anos O Ores já estava congelado há muito tempo O Ores não deve ter feito isso Então eu acho que não tem como Nesse período de tempo curto Ter empuxado God Valley E colocado ali Ainda mais porque o Marco E o próprio Neko Mamushi Conhecia aquela ilhota Por um outro nome Então é um lugar que já existia Quem sabe um lugar com templo Enfim Tá bom? Mas pode acontecer Como eu disse Uma pergunta tanto quanto complicada Se as Akuma no Mi alteram o DNA do usuário Por que os filhos de usuários Não nascem com estas características Não herdam Porque eu creio que nem tudo Seja passado pelo DNA E temos obviamente a licença poética Do Oda Então nem todos os genes São transferidos Além do que O Akuma no Mi É uma coisa que a gente sabe Que é artificial Possivelmente foi criada por alguém Então eu não manjo muito sobre genética E essa parte biológica do corpo humano Mas eu creio que nem tudo Realmente seja passado pelos genes E por ser uma coisa Que altera Artificialmente o DNA de um usuário Ele realmente não é passado Quando se tem um filho Além do que Seria um tanto quanto estranho Big Mon Tem 85 filhos Com uma variação Do seu poder Quem sabe Uma outra obra Aí sim seria muito legal Mas aqui O One Piece Vai muito da licença poética Do Oda Morgana Dauts perguntou aqui No capítulo 982 Sobre aquela misteriosa silhueta Que aparece com o Marco E com o Mamuchi no barco E que ela não acha Que seja o Iso Porque senão Não teria por que esconder o seu rosto Há teorias que seja Chiki Quem sabe o Scupert Gaban Ou Rayling Eu não acredito Que seja nenhum desses personagens E sim É o Iso Por que o Oda escondeu o Iso agora? Porque ele quer fazer Uma página dupla Da chegada desse personagem É um personagem Quando o Iso apareceu Em Marineford Ninguém se importou com ele Quando começamos a chegar em One As pessoas começaram a falar Opa Tinha um personagem Que era de One Na tripulação do Barba Branca Então começaram A revirar esse personagem A levantar muito rápido Ele apareceu Galera Eu fiz um vídeo do Barba Branca Eu não me lembrava Do nome de nenhum Do tripulante do Barba Branca A não ser o Marco O Ace Entendeu? Então a gente não tem o conhecimento O próprio Iso Você não lembra dos personagens Então óbvio que o Oda Vai reintroduzir esse personagem Com uma entrada mais épica Um abrir de cortinas E tudo mais Pra mim definitivamente É o Iso Por que que não é o Shiki? E eu acho que é um personagem Que não tem espaço na trama Por conta do seu poder Muito perigoso Ray Lig Scopper Gaban Por que? Por que que o Ray iria pra One? Qual que é o chamado dele? Por que Scopper Gaban? Entendeu? Tem que levantar tudo isso Então bem possível Que seja o Iso E que o Oda faça uma entrada Mais épica Pra esse personagem Aquela página dupla e tal Com ele aparecendo E aí sim Reintroduzindo ele E colocando O Oda gosta de fazer isso Ele faz isso com diversos personagens É bem comum Ele fazer esse tipo de entrada Ele apresenta uma silhueta A gente viu por exemplo O Kawamatsu Kawamatsu Se eu não me engano A gente ficou Olha Aquela silhuetinha dele Na prisão Kawamatsu Deve ter aparecido Por pelo menos Uns 20 capítulos 20 Quantas teorias Não surgiram disso? Vocês se lembram Quantas teorias Tenho certeza que você fez Alguma teoria sobre o Kawamatsu Quem tava ali dentro Que podia ser o próprio Scopper Gaban Podia ser o Oden Podia ser qualquer personagem E no final Era o Kawamatsu Mesmo um capa Um personagem que não teve Nada demais Era só mais um dos retentores Mas o Oda Ele joga muito com isso Nessa parte de silhuetas Então Eu creio que seja o Iso mesmo Tá bom? Vinícius Cavalcante Mandou uma pergunta Que eu simplesmente Adoro essa cena Eu adoro Eu curto demais A fruta do Marco Foi mostrado Por ter uma regeneração Mas Ele não conseguiu Se regenerar Do soco do garpe Isto ocorreu pelo fato Do ataque Ter sido muito forte Ou o Marco Não consegue curar Ataques Com o Haki Pois sabemos que o Haki Se sobressai Sobre as habilidades Das frutas Cara Esse socão do garpe Foi demais O Marco Conheceu o punho do amor Que o Ace Provou Durante tanto tempo Olha só Como funciona O Haki do armamento O Haki do armamento Vai acertar em cheio O Garp É um monstro Por si só O cara que Treinava Destruindo montanhas Pra acertar O Don Chin Jao E aquela broca Dele Aquela cabeça Então O soco Com o Haki Vai causar Danos E ferimentos Sim O Marco Pode se regenerar Curar ferimentos Leves Pode Só que o soco Do Garp É muito poderoso Perfeito E você tem que levar Em consideração Também O que acontece Lá em Mario De Ford Eu sempre falo isso O Haki Era um tanto Quanto embrionário Onde eu colocar Essa faixinha Na cabeça do Marco Foi tipo um easter egg Foi uma cena muito legal Porque ele lutou contra Almirantes Um monte de personagem forte E a única lugar Que a gente vê Um curativo É do soco Do Garp Tá Então Se o Haki Acertar E for um soco Poderoso É um dano Considerável O Marco Ali obviamente Se regenerou Se curou Mas ainda ficou Uma ferida Por conta do poder Do vovô Do soco Do amor Tá bom Cadu isso Aqui ó Jacinto perguntou O que o Yamato Quer com Luffy É difícil né Responder Porque o Yamato Teve dois Três quadros Mostrou interesse Por Luffy E o espera Há muito tempo Eu acho que definitivamente Ele deve estar Ligando a chegada Do Luffy Com a profecia De 20 anos A abertura Das fronteiras Do país de Wani Obviamente Com Joy Boy Que não sabemos ainda Se vai ser o próprio Luffy De repente Sei lá Yamato Pode ser Joy Boy Momonosuke Apesar das linhas de tempo Seriam tanto quanto Estranhas Não baterem Yamato ainda é um mistério Yamato Na versão japonesa Ele usou Um termo Se não me engano Foi Boku Que é um termo Muito utilizado Por crianças E adolescentes O que pode indicar Que talvez Yamato ainda seja Um adolescente E faz todo sentido Porque você pega Oden com 18 anos O bicho já era um trator Já era um tanque de guerra Gigante Mas eu acho que é isso Está tudo ligado Certamente com as profecias De 20 anos De Tok Abrir as fronteiras Do país De Wano Quem sabe Algo a ver Com o próprio diário De Oden Acho que Ele não foge Vai fugir muito Dessa linha Não tem outra explicação De porque Yamato Queria se encontrar Com o Luffy Eu não sei Que seja o Bart Bartolomeu De máscara Seria interessante Também Seria um baita No plot twist Tira a máscara E é o Bartolomeu Ele que estava esperando O Luffy Há muito tempo Estou recebendo Muita pergunta Sobre o diário De Oden Se talvez Orochi O Kaido tenha Mas quem sabe Está escrito Na língua dos poliglifes Quem sabe O diário Inspirou O Yamato Onde está o diário O que contém nele E eu acho que Vamos falar um pouco Do conteúdo Eu acho que Não está com o Kaido E Orochi Esse diário ainda Eu acho que Não tem Um mapa Dentro do diário De Oden Tem as suas passagens Pelas ilhas Mas não contém Um grande segredo De localização De determinado lugar Como por exemplo Olha Vai para essa ilha Vai para cá Use o long pose E tal Para você chegar No left tail Muito menos Algo sobre a vontade Dos de Perfeito Ou do século perdido Eu acho que Ele não colocaria Esses segredos No seu diário Ele apenas O conteúdo do diário É aquilo que ele escreveu Que descobriu As verdades do mundo O que eu acho Que pode ter Nesse diário Que vai ser muito importante Para o uso futuro A tradução Dos poneglyphes Então por exemplo O Momonosuke Aprender a ler Os poneglyphes Ele aprenderia Com o diário De Odei Porque o clã Kozuki Era quem fazia Os poneglyphes Era os artesãos lendários Mas isso se perdeu Vai acabar agora O Momonosuke Talvez tenha que Reaprender isso Para continuar Essa linguagem antiga Seria muito legal Seria muito legal Se esse diário Contiver Essas transcrições Pode ter inspirado Yamato Pode Pode ter inspirado Yamato Mas não somente O diário Ser a força Que motiva Yamato A ir contra O Kaido E ficar do lado Do Luffy Porque ele não conhece O Luffy Ele não sabe Das intenções Do Luffy Ele tem que ter Um conhecimento prévio Alguém tem que ter Contado para ele Sobre as histórias Do Luffy Sobre quem era Essa pessoa JPK perguntou Seria possível Um usuário de Logia Atribuir Haki de Armamento Criando assim Elementos negros Pois afinal Os elementos fazem Parte do corpo deles Quando vocês tiverem Dúvidas sobre O uso de Haki de Armamento Com Logia Eu recomendo vocês Verem um pouco A luta do Katakuri Tá Ali é perfeito O modo que você Vai entender Do Haki de Armamento Sendo utilizado Por um usuário de Logia Katakuri Não tem Logia Ele tem uma paramécia Especial Que inclusive Pelo próprio Oda Foi catalogado Inicialmente como Logia Nem o Oda Sabia como essa fruta Funcionava E aí ele criou A paramécia especial Então olhem sempre A luta do Kata Sempre que ele vai Dar um soco Com o Haki A sua mão Está materializada Ele não tem aquele Moute, Molenga E tudo mais Seria a mesma coisa Com qualquer Logia Como por exemplo As chamas do Ace O Ace Ele teria que materializar Sua mão Para imbuir com o Haki Para causar algum dano Senão ele causaria Somente o dano De queimadura Nas pessoas O que nem precisa De Haki Convenhamos Você já tem um poder De um elemento Causando dano Mas se você quiser Causar dano físico Aí você precisa Meio que materializar Então sempre olhem Como é que o Katakuri Lidou nessa luta Contra o Luffy Porque ali já está Totalmente atualizado O Haki De armamento Perfeito Pós-Timeskip Que é bem confuso Do que você somente Do que você somente desviar No começo No começo do ano Quando estava engatinhando O Zoro Teve muito destaque O Oda colocou Bastante ele Em vários quadros Essas ligações Com o Shimutsuki Então acho que sim O arco do ano Tem tudo para o Zoro Evoluir bastante O que o Zoro Falta para ser O maior espadachim Do mundo Possivelmente Três lâminas negras Ele precisa tornar As três lâminas negras Ele vai conseguir Fazer primeiro Com o Ema Aqui em o ano E eu acho que ele ainda Vai ter os confrontos Da guerra final Eu sempre vi O Zoro se tornando O maior espadachim Do mundo Depois que o Luffy Se tornasse rei dos piratas Mais ou menos Uma cena como a gente Vê com o Shanks Assistindo o duelo Do Yasuo E o Dead Masterson Seria muito legal O Luffy já rei dos piratas Descontraído Comendo a sua carne E o Zoro desafiando Mihawk Uma repetição Do que vimos no Baratia Mas desta vez O Zoro sendo O vencedor Desse duelo E assim se tornando O maior espadachim Do mundo Completando o seu sonho Eu acho que o ano É o começo Da jornada final Do Zoro Ele vai fazer A primeira lâmina negra Aqui sim A gente tem que ver Ainda essa parte Do seu haki Se ele pode despertar Ou não Haki do rei Que eu estou falando E aí as outras espadas Também Se ele vai trocar De espada A gente não sabe Ainda nem como é Que vai ficar A seleção de espadas Não sabe se a Shusui Vai voltar pra ele Deve acabar voltando Ele tem alguma ligação Com o Ryuma Não é possível É muito parecido Com o Ryuma Mais novo Então aí já teria Duas espadas De lâmina negra Possivelmente Ficaria aí ao lado Pra ele transformar Também em lâmina negra Então acho que é isso A doença aqui Eduardo Felipe Perguntou qual vai ser Qual vai ser a participação Do Shanks E do Barba Negra Nessa guerra Será que Shanks Vai aparecer e dar Uma surra Em alguém Você está se referindo Ao ano Eu acho difícil Shanks ir para o ano Porque o Luffy Tá lá Eu sempre falo isso Que a jornada do Luffy Ele iria em direção Ao Ruivo E não o Ruivo Iria em direção Ao Luffy Talvez seja um pouco Cedo pra ele se encontrar Porque eles se encontrariam Quando Luffy Superasse o Shanks E ali devolveria O seu chapéu Mas pode acontecer De ele vir pra guerra E não necessariamente Se encontrar com Luffy Perfeito Talvez ele dê cabo De outro personagem Isso acho que seria A coisa mais Raipada de toda a série O Shanks aparecendo Em um ano Sei lá Lidando com a Binimon Com sei lá As calamidades Sem se encontrar com Luffy Partindo na sequência Sem ter esse encontro Então acho que seria A única possibilidade Shanks vir E se aliar ao Luffy Eu acho um tanto Quanto difícil Por conta desse monte Dessa engrenagem principal Da jornada do Luffy Já a Barba Negra Muitas possibilidades Pode ir pra Holy Cake Roubar o World Polyglyph Da Big Mon Pode ir pra Holy Cake Sequestrar a Purim Pra usar a Tribo dos Três Olhos Pra ler os Polyglyphs Pode ir pra Wano sim Roubar a Fruta do Kaido Fala a verdade Imagina o cara Com a Zoan Do Dragão Caso seja mesmo A Zoan Do Dragão Pode ir pra Arabasta Tentar pegar Pluton Pode ir pra Impeldal Tentar resgatar Do Flamingo Dessas linhas todas A que eu mais gosto Ah, ele pode também E recrutar Obviamente Chichibukais Como Weevil Buggy Esses personagens aí Que foram Estão sendo caçados Pela Marinha De todas Estas possibilidades Eu colocaria Primeiro ele ir Pra Arabasta Atrás de Pluton Na segunda posição Eu colocaria Pra ele ir Em Holy Cake Primeiro Depois sim Wano Então acho que Wano Terceira posição Pro Barba Negra Né O outro Tá tendo um pouco De problema Já de lidar Com os níveis De poderes Dos Yonkos Do próprio Kaido Ele disse Em uma entrevista Sei lá Uns dois anos atrás Que ele não sabia Como o Luffy Derrotaria o Kaido E eu gosto Dessa parte De Wano Porque ele vem Mantendo isso Deixando bem claro Kaido é imbatível Big Mom é imbatível Luffy ainda não tem Esse nível de poder Como ele vai derrotar Esses monstros Eu achei legal isso Que ele não nerfou Os Yonkos ainda Ele vem colocando o Luffy Pra fazer um treinamento Um pré-aquecimento Uma luta aqui e tal Mas Desses dois personagens Barba Negra E Shanks Certamente Eu gostaria de ver Eles em Wano Acho difícil Acontecer Nesse ponto Mas Difícil saber Pra onde o Oda vai Galera Ele inseriu O Yamato Eu vi Eu vi os spoilers Quando ele falou Do filho de Kaido E eu fiquei com o Rafa Pô Como assim filho de Kaido O cara nunca fez Nenhuma menção Sobre isso Nada Como é que ele vai inserir Um personagem novo A essa altura do campeonato E eu fiquei De cara Não é possível Então Tudo é possível Se o mestrão Colocar lá Pro Shanks Aparecer Certamente Seria um dos capítulos Mais Raipados Da história De One Piece Ele mostrando um pouco Do seu poder Agora E a gente já ficaria Até esperando Um pouco Mas quem sabe O confronto Do Shanks Do Barba Negra O primeiro confronto Não acontece em paralelo Aqui em One Olha que incrível Seria uma coisa interessante A pergunta é One aguentaria Os cinco imperadores Devastando as suas terras Ali Se somente O Nigashima Tremeu inteira Ali Quando Big Mom E Kaido Duelaram Bater Bater Espadas O céu Se abriu Será que o ano Aguentaria Essa é a grande Questão Que a gente tem Que levantar Aqui agora Galera Acho que é isso Bastante perguntas Respondidas Espero que vocês Tenham se divertido Bastante A sua pergunta Não saiu Me desculpe Desculpe Manda aí Que uma hora Ela sai Me segue No Instagram Toda semana Vou estar fazendo Agora também As perguntas E respostas Interagindo com vocês As lives Já fiz uma live Anteontem Lá no site Roxinho Não pode falar o nome Senão Youtube corta Mas já fiz uma live Devo fazer uma outra Amanhã E vou deixar até avisado Para vocês Que toda sexta Que sair o capítulo Sai o capítulo Eu vou tentar Já fazer uma live Na sequência Destrinchando um pouquinho Mais E debatendo com vocês Como é que foi Esse capítulo Não no Youtube Lá no site E roxinho Tá bom Então vou estar Fazendo uma live Lá toda sexta-feira E logo menos Também vou estar Fazendo live Lá todo dia Sai o vídeo Meio dia Uma hora Duas horas Já estou online Lá para a gente Bater um papo Mas é isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe um like Para me saber Mande suas perguntas Espero você lá no Insta Para a gente bater um papo Muito obrigado Por assistirem Até os próximos vídeos E fui